E hoje eu vim aqui perguntar pra você se você de fato conhece o seu corpo. E não é só o corpo da parte de fora, não. É se você realmente conhece todo o seu organismo, todo o seu eu. Bom, isso é super importante pra parte da nutrição, por quê? Porque quando a gente conhece bem o nosso organismo, a gente tem certeza daqueles alimentos que caem super bem. A gente também tem certeza daqueles alimentos que não fazem bem pro nosso corpo. A gente também conhece aqueles momentos aonde a gente tá para ter um gatilho de comer algum alimento que não seja um alimento saudável. E quando a gente tem todo esse conhecimento, a gente também consegue distinguir o que é fome, o que é sede e o que é vontade de comer. E tudo isso é super importante, porque além desse autoconhecimento, a gente se empodera muito do domínio do nosso corpo, do domínio das nossas vontades e do domínio dos atos de comer de forma impulsiva. E isso, quando você consegue contornar tudo isso e entender tudo isso, você se empodera da determinação de fazer tudo aquilo mudar pra melhor. Então, se empenhe em conhecer o seu organismo, como você jamais imaginou conhecer e fazer uma leitura bonitinha de você. Isso vai te ajudar muito em qualquer tratamento, principalmente quando a gente se refere à parte da nutrição.